Ele acompanhou os principais golpes militares da América Latina, vou conversar com o governador do Amapá, João Capiberibe. Tá cá. João Capiberibe, esse nome de Rio, como é que foi? Vem do... Vem do Rio? Vem do Nordeste, Daniel. É? Só que é raro na grafia, o Rio é Capibaribe. O Rio é Capibaribe. Aí na hora do registro, trocaram a letrinha. Botaram Capibaribe. Mas também não teve uma época em que se chamou o Capibaribe de Capibaribe, não, né? Tem o Capibaribe e o Beberibe, que são dois rios de Pernambuco, e com a minha família. É, o original, né? Uma família do Nordeste, que foi para a Amazônia, então levou o nome do Rio. Levou o nome do Rio. E aí perpetuou o nome do Rio por lá, com sete filhos. Olha só. O que quer dizer Capibaribe, você sabe, não? Não. E Beberibe também não? Tampouco. Eu também não faço o nome do Rio. É o nome do Rio. Tem a menor, não tem a menor importância aqui, mas eu sei que alguém vai mandar um e-mail dizendo o que que é e o que que, por que o nome. Você sabe que é engraçado? Temos aqui o Fernando Moraes, com quem eu vou conversar, aliás, essa semana. O Fernando Moraes com um e-mail aqui, seu para, do Fernando Moraes para o João Capibaribe, governador do Amapá. Confesso constrangido que nunca tinha ouvido falar no seu nome. Razão pela qual eu não sei se o senhor é do PT ou do PFL. Mas ontem, ao abrir o conservador, Lui Figarro viu uma página inteira a seu respeito. E olha que é o joelho que o Brasil ganhou página inteira por aqui, foi quando o Real despencou. Isso ele estava morando em Paris, né, o Fernando Moraes. Veja o que diz o jornal francês. As finanças do Amapá estão nos trinques. Seu governo está fazendo uma revolução verde, graças ao chamado desenvolvimento durável. A vida pública foi moralizada com o fim da corrupção. Serviços de educação e saúde do Amapá funcionam. Aí ele diz, desculpa, governador, mas é a imprensa brasileira que o ignora ou sou só eu que nunca o vi nas capas de revistas e no horário nobre da TV? Porque merecer pelo jeito que o senhor merece. Fernando Moraes. Eu quero saber como é que ele sabe que em francês alguém falou nos trinques. Eu vou perguntar como é que se diz nos trinques em francês. Dans le trinque. Dans le trinque. Fica ruim que pode ser que está aos trancos, né? Não fica legal. Ah, você foi militante político nos anos brabos, nos anos de chumbo da ditadura. Você conheceu Marighella? Conheci. Estive duas vezes com ele. Qual era a sua participação nisso tudo naquela época? Na época eu comecei no movimento estudantil com a maioria de todos os militantes que foram para a clandestinidade. Depois que fechou todas as portas de participação, então aí eu passei também a militância clandestina, porque eu participei aqui, estive próximo do Congresso de Biúna, há três dias antes do do Congresso de ser fechado pela polícia. Daqui eu escapei. Mas quando cheguei em Belém, que eu era estudante de economia em Belém, já estava sendo procurado. Daí então passei a luta clandestina até a minha prisão. Em 70? Em 70. Eu fui preso dia 7 de setembro. E ficou... Você é 7 de setembro? 7 de setembro. No dia... Exatamente, no dia da independência acabaram com a sua. Eu e... Eu e a minha companheira Janete, que estava grávida de oito meses. E... Ela ficou um mês preso até a véspera do nascimento da minha primeira filha. E eu fiquei preso até a fuga. A Janete está aí? Está aqui? Está. Cadê ela? Onde é que ela está? E aí, Janete, tudo bem? Tudo. Tudo bom? Tudo bem, senhor. Agora sim, meu. Prazer em te conhecer e em te ver aqui, junto ao companheiro, ao maridão. E você que sofreu tudo isso, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, né? Não te preocupa quando qualquer coisa semelhante a autoritarismo ou a censura não te dá um certo arrepio? Acontece qualquer coisa semelhante? Com certeza. Eu acho que marcou muito a necessidade de construção democrática pra gente. E isso está conosco. Nos acompanha, inclusive, me acompanha hoje como governador. Eu me sinto muito mais militante hoje do que até governador. Você sabe que é uma coisa... É desse desejo de democracia. Uma coisa engraçada, até que comentei isso com um grande jurista, Dalmo Dallari, falando que essa nossa Constituição é a Constituição que, do ponto de vista dos direitos humanos, enfim, de todas as conquistas, quer dizer, ela pode ter uma série de falhas, mas foi, sem dúvida, a melhor Constituição já feita no Brasil. Colaboraram pra que ela fosse uma Constituição tão aberta, tão liberal. colaboraram as pessoas da oposição, na época, né? Que depois assumiram o poder. E é engraçado que parece que certas oposições, quando assumem o poder, imediatamente se transformam em conservadoras. Porque agora a maioria das pessoas que reclamam dessa Constituição foram as mesmas pessoas que ajudaram a elaborá-la. Agora, Jô, tem algumas leis fantásticas, né? Que são originárias dessa Constituição cidadã. É. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu acho que é uma lei perfeita. Se nós aplicarmos a lei, funciona. Eu não tenho a menor dúvida. O problema nosso, eu vejo assim, a sociedade brasileira com algumas dificuldades. Primeiro, há uma desqualificação permanente da atividade política e do político. Que é, na verdade, quem reúne os desejos individuais e transforma esses desejos em vontades coletivas. E nós temos uma dificuldade em aplicar a lei. Nós temos agora uma lei complementar importantíssima, que é a lei de responsabilidade fiscal. Você sabe que pela primeira vez na história do nosso país, nós temos uma lei capaz de criminalizar o mau gestor. Aquele que usa mal o recurso público. Não é só desviar o recurso, mas o uso sem critério, o uso sem prioridade. Nós esperamos 100 anos para ter essa lei. E hoje, às vezes me preocupa que essa lei corra o risco de cair naquela vala comum das leis que não pegaram. Não pegaram. Essa lei não pegou. Mas essa lei vai pegar. É fundamental para a sociedade brasileira. Eu me empenhei muito nessa... Fazer valer essa lei. Inclusive tivemos algumas dificuldades, né? Porque a lei não saiu, a lei dos nossos sonhos. Mas nem sempre sai, né? Eu acho que a construção política nem sempre corresponde inteiramente àquilo que nós desejamos. Mas o fato dela corrigir essa falta de lei, falta de responsabilização dos agentes públicos, para nós é suficiente. Mas não foi essa a lei? Chega um pouco mais junto de mim aqui, por favor, governador. Para a gente conversar aqui mais na intimidade, é o seguinte. Não é essa a lei aí da responsabilidade fiscal que foi um monte de prefeito para Brasília pedir para não aplicar agora, porque senão ia ter prefeito preso, ia ter... Vamos dar uma maneirada nessa... Não foi essa mesmo? Ou eu estou enganado? Essa mesmo. Foi essa mesmo. Essa mesmo. Mas não, não. Não tem que ser aplicada agora. Urgentemente. O problema é o seguinte. É que a lei foi prerrogada. Mas vai conseguir ser aplicada ou eles vão conseguir? Não, depende da sociedade. Eu acho o seguinte. Eu acho que se nós conseguirmos mobilizar a sociedade, e aí entra as organizações da sociedade civil, a imprensa, para fazer valer essa lei, fazer aplicar. Porque, veja, o grande problema nosso chama-se impunidade. Se nós não punirmos... Lalao que eu diga, Lalao. Eu tenho o que eu digo. Eu digo o seguinte. O pior de todos os criminosos é o ladrão de dinheiro público. Porque quando ele comete o delito, ele condena as pessoas a ficarem sem assistência à saúde. Ele condena as pessoas a ficarem sem água tratada. E isso, no Brasil, é sistemático, infelizmente. Mas tem uma coisa também, governador, que eu acho interessante e, ao mesmo tempo, terrível. É que, às vezes, as pessoas não têm consciência que o dinheiro público é um dinheiro deles. Você diz, ah, o Boma não roubou de mim? Como não roubou de você? Roubou. Se ele roubou do dinheiro público, está roubando de dinheiro. Que você deu, que você pagou, através de impostos, etc. Então, quer dizer, ele está roubando, está metendo a mão no seu bolso. Mas acho que isso não há, no Brasil, ainda não há uma consciência plena, não só do cidadão, como do contribuinte. O contribuinte não tem muita noção do que é ser contribuinte. Porque tem um conjunto de impostos que são indiretos. Por exemplo, o imposto de consumo no Brasil, ele vem embutido no preço do produto, da mercadoria. Tudo bem, mas, de qualquer maneira, você está pagando uma máxima da mercadoria. Está pagando, mas o cidadão não sente que está pagando. E não há, digamos, hoje nós estamos a uma mudança muito grande. Nós estamos introduzindo nos conteúdos escolares, essa questão da cidadania. de fazer com que todo mundo tenha consciência de que todos pagam imposto. Não tem ninguém que esteja fora, isento de pagar imposto. Todo mundo, desde a criança até o idoso. Agora, é fundamental, eu acho que nós estamos dando passos interessantes na sociedade brasileira. E esse momento é um momento que eu caracterizo como positivo. No momento em que um senador é cassado, no momento em que tem vereadores na cadeia, no momento em que deputado federal está na cadeia, no momento em que a sociedade começa a ver algumas punições. Isso não houve no Brasil. Isso me dá uma esperança de que nós possamos avançar mais. Agora, é fundamental a mobilização do conjunto da sociedade, inclusive a valorização da política também. Que veja, se a política é essa invenção imprescindível na sociedade, ela precisa ser valorizada. E o político também precisa ser valorizado e se fazer respeitar e ser respeitado. Às vezes eu tenho uma impressão terrível, uma coisa assim, uma teoria meio conspiratória. Às vezes eu tenho a impressão que não há um interesse maior na conscientização ou na educação do povo, às vezes por medo de que o povo melhor preparado eleja outro tipo de político. É verdade. Eu não sei se é uma coisa de paranoia, coisa com... Depois de muitos anos, nós conseguimos uma coisa fantástica, colocar todas as crianças na escola. Esse é um salto definitivo. Eu às vezes... Hoje, por exemplo, nós temos um... Tivemos uma grande redução na mortalidade infantil do meu estado, só comparável com o Rio Grande do Sul. E o passo decisivo do Rio Grande do Sul, que foi o primeiro estado da Federação Brasileira a colocar todas as suas crianças na escola. Então, isso reflete diretamente na qualidade de vida do cidadão. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, ainda nos tempos do governo Brizola. Muitos anos atrás. Já ter acabado com o analfabetismo no estado. Exatamente. Esse é um passo definitivo. E isso nós estamos conseguindo. Não só no MAPA, no MAPA nós temos hoje todas as nossas crianças na escola. Foi uma decisão que nós tomamos imediatamente. Inclusive, passamos a improvisar. E até hoje, ainda, as condições físicas das escolas não são 100% ideais. Mas o importante é que cessou essa fábrica de analfabetos. Então, todos estão tendo o direito de frequentar a escola e nós estamos garantindo uma escolaridade mínima de 8 anos a todos. Eu acho que esse é um passo decisivo. E o Brasil todo tem que ir nessa direção. Você fugindo totalmente do assunto, alguma vez na sua vida quis ser padre? Você tem uma voz assim tão... Não, é porque, veja, eu escapei. ... calmante e tal. Você chegou... Não, eu escapei. Eu tive três anos no seminário. Ah, tive três anos. Eu acho que foi o seminário que me ajudou muito. Uma coisa da oratória, assim, muito tranquilo. Nessas fugas e escapadas que teve que dar durante o período da ditadura, você, por acaso, teve que se disfarçar de padre para fugir alguma vez, não? Não. Eu, uma vez, me disfarcei de surdo-mudo. Como é que a pessoa se disfarça de surdo-mudo? Eu estava na Bolívia e eu estava vestido com um poncho... De boliviano? De boliviano. Surdo-mudo boliviano? Boliviano, além disso boliviano. E eu estava na feira, estava fazendo compra, eu estava na Casa do Cidadão, ele me pediu para fazer as fontes e eu fui abordado por dois policiais. Dois policiais bolivianos? Bolivianos. E me pediram os documentos, os meus papeles. E eu não podia falar porque eu não falava espanhol. E eu fiquei sem saber o que fazer e na hora me fingi de surdo-mudo e fiz um pouco o louco, pedi para eles repetirem e eles quase me arrebentam os tímpanos. De gritar. De gritar. Aí um olhava para o outro e disse, bom, deixa esse maluco embora. E assim que eu escapei. Saiu, ah, 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 ah. Agora, imagina se você se afasta e um deles grita, João, você que é? Já pensou? O risco que você correu? Não, mas eu não corri esse risco porque meu nome era José. Eu estava com o nome trocado. E uma outra vez eu me disfarcei de médico. De médico? De médico. Mas com o quê? Com estetoscópio, vestido de branco, assim? Com a maletinha do médico, o óculosinho. Foi na fuga da Santa Casa em Belém. Quando eu fugi da prisão, organizada pela Janete. Foi a Janete que organizou essa fuga. Janete, você... Você foi de quê já? Foi de enfermeira, Janete? Não. Hein? Só ele que estava paramentado. Mais um pouquinho. E quem me ajudou mais nessa fuga foi o Almir Gabriel, governador do Pará. Ah, é? Aliás, um dia eu estava viajando com ele e a esposa dele e nós começamos a relembrar. E ela ficou absolutamente emocionada. Porque me parece que ele nunca contou para ela. Ela ficou emocionada, entendeu? De ver o relato. Ele guardou segredo. Ele guardou segredo. Não tem foto... Você não tem nenhuma fotografia de médico, né? Não, não. Nem podia. Eu pagava para dar uma foto dessa também. Nem podia. Ou de boliviano também era bom. De boliviano eu tenho. Tem, inclusive com boné, com ponchozinho, inclusive com a minha filha no braço. Tem. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei de agosto... Bom, a verdade é que tem um monte de história, né? Eu fui ficando porque não podia sair para o Peru, porque eu queria ir para o Chile. Na verdade, que era o meu destino final. E eu tive que ficar durante três meses para poder sair clandestino da Bolívia. Porque eu tive a infelicidade de ter uma sequência de golpes, como você acabou de falar. O golpe na Bolívia me reteve ali durante três ou quatro meses, até eu conseguir escapar para o Peru. Depois para o Chile e no Chile... E no Chile outro golpe, quer dizer... Depois aí eu fui parar no Canadá. Que louco. Para poder continuar a vida. Isso parece o jeito que consegue receber o dinheiro de um banco falido e entrega para o Lalao aplicar. Vai fugindo, vai chegando. Aliás, vários exilados, né? Quando estavam no Chile, quando veio o golpe. Nós éramos cinco mil exilados no Chile. Teve alguns que terminaram morrendo no Chile no golpe. É verdade. Agora, governador, essa fuga... Voltando só ao negócio da fuga do médico, por que vestido de médico? Você tinha que passar por alguma fronteira? Eu tinha que passar por um longo corredor. Então... Para poder passar por esse longo corredor, eu estava preso, vestido no hospital. Na Santa Casa. Na Santa Casa. Eu tinha quatro policiais que tomavam conta de mim. Aonde era? Na Santa Casa de onde? De Belém. De Belém. Então, os policiais estavam sempre ali. E... Às vezes, eles se afastavam um pouco. Foi nessa hora que eles se afastaram. Vestiu a roupa. Vestiu o médico, por favor. E terminei passando na frente deles. E eles? Não descobri. Nunca imaginaram que aquele doutor era o preso deles que estava escapando. E se eles parassem, você ia ser médico surdo-mudo. Ah, eu estava morto. As duas coisas. Eu estava morto. Como é que está o combate... Eu falei aqui em combate a narcotráfico. Eu sei que aquelas áreas são áreas muito, muito... Perigosas para tudo isso. Como é que se faz um combate assim, tão veemente ao narcotráfico, numa região tão distante e com possibilidades de fronteira e tal, desguarnecida? Olha, o combate ao narcotráfico deixou de ser uma questão de polícia para ser uma questão de política. E isso ficou demonstrado, absolutamente demonstrado, com a passagem da CPI da Câmara do Congresso Nacional. Duas vezes no Amapá. E essa passagem da CPI terminou detectando uma coisa terrível, que é a infiltração de agentes do narcotráfico no aparelho de Estado. Alguns deputados foram citados, outros foram chamados para depor. Membros do Tribunal de Contas também foram... foi detectado a participação deles. Ou seja, que isso termina virando uma questão política. E é necessário uma mobilização muito forte do governo federal e também dos governos estaduais todos. Porque com essa Operação Colômbia, que se avizinha, os traficantes, eles só têm uma maneira de descer para a Amazônia. E nós não estamos preparados, não estamos aparelhados para combatê-los. E é fundamental, porque com o narcotráfico vem o crime. E nós detectamos, inclusive, os primeiros sintomas da presença do narcotráfico lá foi o surgimento de cadáveres sem explicação. A partir de 92 começaram a surgir cadáveres jogados nos canais, nos lagos. E não tinha nenhuma explicação, porque na capa da cidade não tinha sentido de acontecer isso. Então, e isso continuou. E em 97 teve um caso onde foi assassinado um médico legista. Então, a partir daí, realmente, nós sentimos que havia... A coisa foi caracterizada. E aí, a partir daí, então, eu fui ao ministro da Justiça e depois a CPI do narcotráfico. Enfim, terminamos detectando esse problema. Porque antes desse aumento do narcotráfico, o crime no Brasil era só desorganizado. Agora ele já é organizado, né? Olha, ele é extremamente organizado. E eu acho o seguinte, eu trouxe aqui... Obrigado. Eu tenho um aqui, vamos trocar, que o seu deve estar autografado. Pronto, está aqui. Diga. Então, eu acho o seguinte... Ah, bom. Eu acho, eu tenho convicção de que o narcotráfico é uma consequência da corrupção. Há muito dinheiro da corrupção, e esse dinheiro termina sendo investido no tráfico, aí cria uma cadeia. Aí vira um ciclo vicioso também, né? Aí a corrupção fica como consequência do narcotráfico. Hoje eu tive uma reunião com o representante do PNB, representante do Grupo Transparência Brasil, da Arquidiocese de São Paulo, do ISA, para que a gente se articule e se mobilize para formar uma grande frente anticorrupção. Porque isso vai, com certeza, ajudar a reduzir o narcotráfico. Eu quero agradecer ao governador. Conversei aqui com o governador do Amapá, João Capiberí. Muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho. E tem aqui um livro da Cortez Editora, Amapá, um norte para o Brasil, que é um diálogo com o governador João Alberto Capiberí, feito por Elson Martins, JP Capobianco, Rui Xavier e o meu querido amigo Zuenir Ventura. O organizador foi o Nilson Moulin. Deixa eu mostrar o livro aqui. Governador, muitíssimo obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta.